A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos 1 a 6. Naquele tempo Jesus entrou de novo na sinagoga, havia ali um homem com a mão seca, alguns o observavam para ver se haveria de curar num dia de sábado para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca, levanta-te e vem aqui para o meio. E perguntou-lhes, é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvaram uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração e disse ao homem, estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, discussões de prática religiosa tomaram conta do relacionamento de Jesus com tantas pessoas. Iam buscá-lo para fazer provocações. Ao invés de verificar o bem que Jesus podia fazer aquele homem da mão seca, ficam preocupados com a norma do sábado. Mas nós já conhecemos a atitude de grupos que se degladiavam e pressionavam Jesus. Eu quero propor que nós olhemos para este evangelho, aprendamos de Jesus a praticar algo que é muito importante. De alguma forma, você e eu possamos dizer a alguém, vem para o meio, vem para a roda, vem participar da vida conosco, aproxime-se. Que bom se nós formos pessoas que acolhem, que chamam, que aproximam, que fazem as pessoas se sentirem bem. É uma bela tarefa, uma grande responsabilidade. É a palavra de vida eterna. Que bom se nós formos pessoas que acolhem, que fazem as 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 pessoas que fazem as pessoas que acolhem, que fazem as pessoas que fazem as pessoas que acolhem, que fazem as